Olá pessoal, sabia que a comunicação corporativa influencia e ajuda muito no alinhamento do discurso de uma organização e de seus colaboradores, o famoso endomarketing? Uma boa comunicação interna é importante para difundir visão, missão e valores corporativos, ou seja, o rumo da organização, ampliar e harmonizar o diálogo entre capital e trabalho, equalizar interesses, integrar equipes, valorizar o conhecimento e produção, posicionar a empresa junto aos seus potenciais clientes, motivar os próprios colaboradores a uma ação mais produtiva, construir a reputação de uma empresa e agregar valor ao produto e ao negócio. Vamos nos atentar aos pilares que, se trabalhados em conjunto, serão os facilitadores para que qualquer empresa atinja o objetivo da comunicação, que é de ser realmente de resultados. Veja como, primeiro, agilidade e rapidez na informação para chegar ao seu destinatário. Quanto tempo leva a informação para chegar no seu grande objetivo? Número 2, interatividade. Seu funcionário está conectado? Uso a Twitter, LinkedIn, Spotify, Netflix, WhatsApp, Facebook e assim por diante? Ele quer interagir? Ele utiliza as principais redes sociais e apps do mercado? Três, mobilidade. As pessoas estão hoje conectadas. Elas estão em dispositivos móveis, celulares, tablets, boa parte do tempo. Quatro, capilaridade. É preciso utilizar a tecnologia para fazer com que a sua comunicação alcance o maior número de lugares possíveis e o maior número de pessoas com qualidade. Cinco, engajamento. Talvez essa seja a palavra mais falada do momento. Uma comunicação engajada atrai o maior número de receptores e facilita o entendimento. Seis, monitoramento de resultados. Sete, transparência. Mais do que uma tecnologia de ponta e de uma mensagem bem produzida, você precisa ser sincero e transparente em sua comunicação empresarial. Pense nisso. E já já vamos ver as diferenças entre comunicação verbal e a comunicação não verbal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto